Olá meus amigos e minhas amigas, começamos agora mais um vídeo e eu quero passar a mensagem para vocês, o seguinte é essa, a mensagem que eu quero passar é essa, eu vou fazer aí dois blocos de cimento, aí nós temos um monte de cascalho, estou fazendo uma reforma, qual é a mensagem que eu quero passar com esse vídeo? É que é muito cascalho jogado fora em aterros e sendo que se tivesse empresas que pudessem triturar esses cascalhos que é jogado fora, poderíamos economizar um bom dinheiro aí e não precisaria tirar tantos recursos naturais da natureza, que nem areias de rios, pedra de pedreiras, olha só, então eu vou prenderar pouquinha coisa, olha só, é pouquinha coisa que eu estou fazendo, aí não tem muito não, mas eu tirei o cascalho mais grosso de fora, por cima, deixei os mais finos, lógico, e aí teria que ter um serviço bem mais aprimorado para aproveitar, mas você vê que em pouquinho tempo aí, a gente pederou a areia para fazer dois blocos, e aí ficou muito mais ainda cascalho, que é jogado aí nos aterros aí, muito cascalho mesmo, caçambas e caçambas, que poderia ser evitado isso, nisso aí o meio ambiente agradeceria, né? E essa é a mensagem que eu quero passar, entendeu? O que eu fiz, ficou bom os blocos, eu estou com eles aqui, qualquer dia, vou fazer um vídeo deles, e foi só por um pouco de eslhecimento, olha quanta areia, do que você vai quebrando, rebou, vai quebrando parede, a areia vai sair naquilo um pouquinho de areia, né? Porque nem tudo sai inteiro, né? Olha só, tirei o grosso aí, ó, e fui pedeirando, lógico, não deu para pedeirar tudo, né? Usei aí uma cadeira, um banquinho, né? Para não forçar a coluna, e é isso aí, minha gente, fica aí com o restante do vídeo, espero que vocês gostem, se gostar, se inscreve, indica aí para os parentes e amigos, podem reivindicar o WhatsApp, estamos aí tanto com o canal Robuzé, como com o canal Zé Maria Lima, isso aí eu achei legal, pô, aqui do Robuzé, porque é uma conscientização, né? Se nós aproveitassem muitas coisas, que nem ferros, nem todos, ferros que às vezes a gente pode aproveitar, são areia, né? E coisas que podem reciclar, gente, seria bom que a gente reciclasse, porque o planeta está gritando, né? Temos aí o efeito global aí, muito sério, onde está a atmosfera está esquentando muito, as geleiras derretendo, tudo isso são recursos naturais. Ah, Zé, o que é que tem a ver com areia? Não, não, eu estou falando de mensagem da gente reciclar produtos naturais, entendeu? E assim, é a madeira que estão, as árvores estão sendo cortadas, tudo isso nós temos que reciclar, nem toda madeira que às vezes está velha pode ser jogada fora. Em breve eu vou fazer aqui uma mesa, com as tábuas que eu comprei para construção, e agora eu terminei aqui a construção, tenho os eucalipto, e eu vou fazer uma mesa de eucalipto, e vou fazer um restante de madeira que ficou, a mesinha pequena, que a gente pode aproveitar. Se eu fosse jogar fora, eu iria jogar a madeira fora, e ia ser um gasto, e com isso eu vou pegar essa madeira, vou lixar, tirar todo o concreto, o cimento que tem nela, né? E vou fazer um efeito nela, eu já fiz um tempo atrás, no canal Zé Maria Lima, no Rob Zé também. E é isso aí, gente, ficamos por aqui, espero que vocês gostem, um forte abraço, vocês se inscrevam no canal, se não é inscrito, e vamos que vamos, tá bom? Então fica aí com o resto do vídeo, olha só aí, aí é os dois blocos que a gente colocou aí, né? A gente fez os dois blocos aí, ó, aí fez levezinho, ó, como é com cascalho, é muito grosso, os blocos não ficam lá, quebrou um pouquinho, mas ficou perfeito, gente. Isso aí quebrou um pouquinho, mas não tem nada a ver, olha só. Essa aí foi a forma que eu fiz, eu fiz uma forma, peguei um, comprei uns ferros, fiz uma forma. Então é isso aí, gente, estamos no canal Rob do Zé, é mais pra viagem, essas coisas da natureza, né? E temos a Maria Lima Construções, mas aqui a gente põe um vídeo aí no Rob do Zé, pra vocês, ter gente que gosta desses vídeos, outro dia eu coloquei uma ferramenta, me rendeu aí um milhão de visualizações, as pessoas gostaram, olha só. E a gente vai pôr pra vocês aí, pra dar aí um, como é que diz, uma distraída, né? Pra dar um, aí um, misturar um pouco de conteúdo, isso é sempre bom. Olha só, o bloco quase perfeito, esse bloco muito resistente, eu tenho duas formas dessas. Aí, é assim, pra quem não tem, tem lugares, gente, eu vi essa forma de bloco, por quê? Tem lugares que não tem bloco desse aí pra vender, que nem no Pará, onde eu fui na casa da minha mãe, não tinha desse bloco. Por isso que eu fiz, lógico, eu copiei do bloco de cimento que eu trabalho aqui em São Paulo, que é três furos, né? Eu fiz uma cópia, um molde, né? Essa forma aí eu fiz. E é isso aí, gente. Um forte abraço, até o próximo vídeo, deixe seu like, se inscreve quem não é inscrito. E vamos que vamos aí. Não esquece, Rob do Zé e Zé Maria Lima. Fui, tchau, tchau.